O roubo aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, onde dois elementos, dois bandidos ousados em posse de facas, renderam a equipe de vigia que estavam fazendo a ronda em um dos barracões aqui do IBC, situado na rua Baiton, no Jardim Trabalhista. Eles estavam em busca de fios, fios de cobres, os mesmos que foram furtados, recuperados e apreendidos durante uma operação conjunto ali pela equipe da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Fiscalização da Prefeitura e Polícia Civil, a Operação Blackout, que foi realizada esta semana ainda. Então, esses produtos apreendidos foram entregues aqui neste barracão que pertence, inclusive, à Prefeitura. E esses elementos acabaram entrando e roubando esta afiação. Um dos vigilantes foi preciso dirigir para esses elementos até ao Parque Biguassu, aqui na cidade de Apucarana, onde eles deixaram ali esses produtos de roubo e mandaram ali o motorista, o vigia, ir embora. A polícia militar foi acionada na manhã desta quarta-feira, depois que aconteceu o roubo. Esteve aqui a equipe policial, registrou o boletim de ocorrência relativo a este roubo. Realizou patrulhamento com o intuito de localizar esses bandidos. Mas, até o momento, ninguém foi localizado. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso. Trinta e oito!